Eu vou pegar muita madeira aqui, porque agora eu vou construir um negócio hilário na minha casa, que vocês não têm, hein? Hilario? O quê? É, eu vou construir um L ponto. Um L ponto? Eu acho que vocês não sabem, a galera de gás também não sabe. Um L ponto é um ponto de helicóptero, pra helicóptero pousar na minha casa. Bom, seria um H ponto, então, né? Ah, não, H. ponto, chama. Ah, é H. com H. E. L. Isso. L ponto, adoro. Você vai lá, oh, deixa a gente subir também. Calma, né, gente, vocês estão apavorados. Oh, meu Deus do céu, vai quebrar toda a minha plantação, minha vegetação aí, por causa do desespero. Quebrar tudo das árvores dele. Eu vou fazer uma escada, eu vou subir aí em cima. Pronto, para de quebrar, para. Ufa, aleluia. Para, gamantiano. Bom, mas você vai fazer L ponto com isso daqui? Madeira? Não, não vou fazer L ponto com madeira, né? Eu vou fazer de vermelho, né? Porque ele vai, ele quer ficar combinado comigo. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ela adora destruir o Fiat. Ele parece uma variabole. Ó, um, dois, três, quatro, um, para, gamantina, para, 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 ó, eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem que colocar a cantilha dos inscritos. Que piante, que piante. A gente tem que colocar a cantilha dos inscritos. Para, gente, ó, vou, 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 eu sei que vocês têm inveja, mas vai ter inveja de outro, vai. Vai, gamantina, vai, 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 vai procurar o que você vai fazer nessa tua vida, em vez que eu vou te avisar. Ah, é? Você quer fazer graça? Você vai ver o que eu vou fazer na tua casa agora. Como é você na minha casa? Eu tô fazendo nada na sua. Pronto. Vidote! Ele tá botando fogo na minha casa, certeza. Tacou fogo na tua casa toda. Pronto. Para, Vidote, seu maluco. Pronto. Nossa, você vai pagar a cara, hein? Pronto, gamantina. Agora, agora sua casa virou casa de chamas. Vou ficar aqui com o cachorro. Gente, vocês percebeu que tem cachorro demais aqui, não? Eu percebi. Tô mostrando uns latidos aí. É, tá parecendo que aqui virou o que agora? Um canil? A gamantina, a gamantina, ela adotou um cachorro aqui, ó. É, ela adotou um cachorrinho, ó. Ah, peraí. Quem é essa daqui? Cachorros, todos aqui quietinhos. Cachorros. Moça, quem é você? Vocês estão me vendo? Aham. É, a gente tá te vendo, te vendo, né? Ah, eu acho que ela tá com roupa de fantasia de Halloween. Pessoal, vem aqui do lado dela pra gente aproveitar e tirar foto do cantinho dos inscritos. Galera de casa, se vocês querem participar do cantinho dos inscritos, é só tirar print da imagem agora do vídeo e mandar lá no meu Instagram, arrobavidote11. Junto com o seu nome, a gente vai te colocar no cantinho dos inscritos, beleza? Fechou? Ó, hoje a gente não tem ninguém pra colocar no cantinho dos inscritos. Ah, coloca eu. Não. Coloca eu. Não, eu não vou colocar ninguém, não, sabe por quê? Vocês são tufiadores. Bom, mas menina, por que você tá com a roupa de raposa? É. Na verdade, eu sou a rainha raposa, gente. O quê? Rainha raposa? É isso mesmo, eu cuido de todas as raposas, lobos, cachorrinhos e gatinhos. Ah, tá, achei que você cuidava de todas as raposas e tava achando que os cachorros eram raposos. Não, você achou que eu tava confundindo, é? Uhum. Não, eu cuido dos lobos também. Ah, tá, então tudo bem, né? Então, beleza. Só que eu não entendi muito bem, seria o rei lobosomem, né, pra cuidar do cachorro. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala. Se eu fosse você, eu trocaria a gamatina por ela. Quê? Toma uma fechada de você, não vê se eu tô. A gamatina, pega ele, gamatina, que ele falou que é pra me trocar você pela raposa. Não, você não precisa me trocar por ela, sabe por quê? Eu posso dominar todos os cachorros, olha, e virar uma rainha cachorra. Ixi, a gamatina virou a rainha dos cachorros. Não, olha só, ó, sai daqui, sai, pinhete, que eu vou pegar aqui o ossinho, ó, ó, ó. Gamatina, me dá um osso aí. Nossa, tem uns cachorros difíceis. Eu vou dominar um cachorro, peraí. Chega. Tá bom, já. Chega. Aí, ó, eu vou dominar um cachorro aqui, gamatina, peraí. Ah, engraçado. Vai, vai, cachorro, domina. Domina o cachorro, gamatina, aqui. Gamatina, esse cachorro não tem quem domine. Olha, eu mando ele sentar, ele senta, ó. Senta, levanta. Senta, levanta. Ah, nenhum cachorro quer ser dominar gamatina, dominou tudo ele. Ah, dominei esse. Agora não é para ele de bater na gamatina. Senta, levanta. Senta, levanta. Olha o botiquinho do cachorro. Senta, levanta, arrasta a bunda. Senta, levanta, arrasta a bunda. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Agora, eu desafio você, Piat, a dar um tapa na gamatina. Eu também desafio, eu também me desafio. Vai, 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 Piat, vai. Corre, corre, morri. Morde a bunda dele, cachorro. Morde o cachorrão, morde o bundão. Bom, mas deixa eu perguntar, vem cá, pessoal. A gente precisa conversar com essa menina raposa para ver de onde que ela veio e aonde é o castelo dela. Vai saber se ela não é uma rainha muito rica. Bom, vou perguntar. Ô, moça, meus amigos, querem saber se você é rica porque eles são interesseiros, sabe? Aí eles querem saber... Não, não, gamatina. Não interessa, então. Se é assim, não interessa. Bom, não é que a gente é interesseiro. É que a gente viu uma rainha dragão, né, Piat, aqui aquele dia. Se a gente viu uma rainha dragão, a gente queria saber se você é mais rica que os dragões, sabe? Se raposa é mais rica que dragão. Que pergunta mais besta, claro que não, né? Por quê? Porque dragão não dá muito dinheiro. Raposa vai dar dinheiro pra quê? Pra fazer cachecosa, se for. Fazer ração pra cachorro. Bom, achei que você era mais rica que ela, mas... Não, não, eu não sou mais rica. Bom, então eu tenho uma proposta pra você. Qual? Eu multiplico as suas vendas de raposa em até um mês. Hum, fazendo o quê? Fazendo algo que ninguém faz. O quê? Uma fábrica de raposa. Ah, até que eu gostei da ideia. Uma fábrica de raposa natural. Ai, gente, para, eu não tô gostando desse papo não, Vida. Pra que você vai querer se envolver com ela? Mate eles, cachorrada. Fala sério, pra quê? Você vai se envolver com essa moça? Deixa ela. Gamatina, vem cá que você não tá sabendo, é mundo dos negócios, Gamatina. Você não tá muito por dentro. Ih, a cachorrada vai cantar o pinhante. Ô, Gamatina, me ajuda aí. Não? Ai, ferrou, ela ferrou. Gamatina, o mundo dos negócios é que, tipo assim, se a gente dominar os castelos, a gente tá quase dominando o castelo dos dragões. Se a gente dominar o da raposa, a gente vai ter dois castelos. A gente não vai precisar morar em casa, a gente vai morar em castelos. É, ótimo. Você vai sozinho, né? Porque você tá dando acima de todas as rainhas. Você leva eu. Você leva eu comigo, Vidói. Não, Gamatina, você vai ser a minha rainha e o pinhante vai ser o meu soldado. Vai, se atreve o que você vai ver, ó. Vai. Ah, é? Bom, então já que você tá duvidando de mim, você vai ver que eu tenho coragem. Vai, eu corto toda a língua fora. Você vai ver isso aqui no Elvidade na situação. Então vai, então, vai. Toma, cachorrona. Vai, vai lá que você vai ver. Lá, 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 lá. Oi, menina, rainha raposa, quer namorar comigo? Não, é claro que eu quero, rei raposo. Ah, então... Ai, ai, Gamatina, eu consegui. Agora a gente tem dois reinos. Ai, o pinhante, bateu aquela menina feia. Joga a facada nela. Acelerei ninguém me pega. Eu bati pra você, não tem nada, eu bati. Vamos lá. Já era, não tem mais rainha. Agora nós temos que... Nós temos que o vidóque agora. Quero ver pegar, vai pegar nunca. O que você vai ver aqui que ele vai ver só? Eu virei o rei raposo e agora... Não, você não é mais rei raposo nenhum. Eu não tenho rainha. Será que eu virei? Eu virei sozinho. Ih, parece que ela voltou. É só importar os seus bobos. É isso mesmo, minha rainha. Minha rainha, minha rainha. Nossa, meu, não acredito nisso. Liga, a Martina foi trocada de uma raposa. Ah, o Piatti agora tá se fazendo de bonzinho, mas até agora ele tava falando pra mim trocar você, né, Gamatina? Não, sabe o que eu vou fazer, Vitor? É que eu... Eu vou acabar com a tua cara. Vai acabar o quê? Vou acabar com a tua cara. Como é que eu vou acabar? Eu vou pro reino da raposa. Ah, legal. Vai levar o Jouto, né? Vai levar o Jouto, né, Vitor? Boa, boa, boa. Vai, Gamatina. Corre, Gamatina. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Acelera, Gamatina. Seu feio. Feio não. Aí eu fiquei chateado. Aí eu fiquei... Aí eu fiquei triste, Gamatina. 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 Olha só essa crueldade. Gamatina. Você nunca vai renascer. Eu nunca vou permitir. A Gamatina não vai me perdoar nunca, galera, mano. Uou. Eu só dei um olé nela. Na boca ou a zona. Ai. Oi. Galera, é o seguinte. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sinodificação. Manda o canal para todos os seus amiguinhos, que é muito importante, beleza? Se vocês querem que a Rainha Raposa volte aqui mais vezes para estressar a Gamatina, deixe aí nos comentários. Hashtag Raposa. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Participe dos cantinhos e inscrito aí, gente. Não esquece. Até o próximo vídeo, galerinha. Falou. E tchauzinho.